E amanhã a gente vai ter eclipse solar no Brasil, principalmente aqui nos estados do norte e nordeste, o dia vai vir à noite, vai ser possível observar o eclipse de quase todo o Brasil. Eclipses solares acontecem quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, encobrindo aqui para nós que estamos na Terra, encobrindo o Sol, escurecendo o astro por alguns minutos, como explica a astrofísica L.A. de Lima para o site da BBC. O eclipse pode ser total ou anular. O eclipse anular acontece quando a Lua está próxima da Terra e deixa o Sol completamente coberto ao passar em frente ao astro, ao nosso satélite, à nossa estrela, na verdade. Já o eclipse anular acontece quando a Lua está um pouco mais distante. Então, vai ser possível observar o eclipse por volta de, aqui por exemplo, para nós, por volta de 16 horas, 4 horas da tarde e 45 minutos. Vai ser o melhor horário para a visibilidade do eclipse. Então, pode ser visto de forma completa e claro, tem que ter alguns cuidados para você na hora de fazer a observação. Jamais olhar direto para o Sol, que pode provocar danos permanentes à visão aos olhos. O ideal é utilizar um óculos específico para a observação do eclipse ou, para quem não tem um óculos em casa de observação, não sabe onde encontrar, você pode passar em loja de material de construção e adquirir um filtro de solda, né? Aqueles filtros para solda número 14 de preferência. Você pode adquirir, é baratinho, inclusive eu já fui consultar, porque eu também quero comprar o meu filtrozinho para poder observar o eclipse amanhã. Então, você vai procurar e jamais, jamais, olha direto para o Sol. E mesmo com o filtro, você não deve olhar por mais do que 30 segundos. Olha por 30 segundos, baixa a visão, descansa um pouco, volta. Mas vai ser super bacana para a gente poder acompanhar amanhã às 14 horas, olha, estou bagunçando de novo, 16 horas, 4 da tarde, 4 e 45 da tarde. A gente vai poder acompanhar esse eclipse, acompanha o eclipse e depois vai para a Micarina, já vai ser o segundo dia de Micarina, meu norte. E é justamente que a gente vai falar...